Bom dia pessoal, beleza? Vamos dar mais uma corridinha aí, hoje é sábado, dia 3 de abril Hoje é o 15 dia de lockdown em Petrópolis Estou aqui no bairro do Valparaíso, Avenida Portugal Vamos buscar um passageiro ali na Valparaíso Chapa 4 Sentido ali, Doutor Tauzete Vamos lá, acompanha a nossa viagem ainda Nós vamos ali pra região mais ou menos do Alto da Serra Não sei o lugar exato ainda, mas daqui a pouco a gente vai descobrir São 6 horas da manhã, é tão friozinho esperto aqui Mas parece que daqui a pouco o tempo vai abrir de novo Vou subir aqui a batata frita, vocês sabem onde é? Já passaram por aqui? Aqui gente, tomar cuidado nessas curvas aqui que elas são bem fechadinhas e é bem estreito Subir e descer devagar, porque se encontrar carro na curva é perigoso Aqui ó, vou pegar a esquerda Sentido Doutor Tauzete Se for pra direita, sai lá no Pitanginha, aí pega a Avenida Getúlio Vargas Aí eu tô vindo aqui pra esquerda, na roda do Valparaíso Vou sair ali no Doutor Tauzete ali Nossa, esse ônibus aí Olha essa rua aqui ó Olha essa rua aqui ó Vai sair lá no Doutor Tauzete lá Uma vista bem bacana aqui de cima também Vai lá кино aqui tá pra cima Tauzete lá ali Vai sair lá no Doutor Tauzete lá Quase não tem essa porta Vamos entrar na ruazinha aqui, ó João Moreira Aqui à esquerda João Moreira Já vi ela nessa ruazinha aqui Bem estreitinho aqui também essa rua Tá chegando Bom dia, tudo bem? Essa ela é na UPA do centro? É Ela vai voltar ali pelo Paparaíso de novo, né? É Tem bala aí, tá? Se quiser pode pegar Ah tá, obrigada Tchau 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 Bom galera, finalizamos mais uma corridinha aí Primeira do dia Viemos lá do Doutor Towsette Ali no Valparaíso Aqui em sentido Upa do centro De Petrópolis Beleza? Vou finalizar por aqui para o vídeo não ficar muito longo Até a próxima Já estou com a conta da corrida Vamos ver a gente passar para a graça também Valeu, até o próximo vídeo